Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included, da nossa base do lançamento da DLC, lançou para onde? No episódio passado tivemos um arquivo X aí, o DRECO simplesmente desapareceu enquanto ele estava caindo, perdi o DRECO e era o meu único DRECO, minha única chance de recuperar o DRECO agora é só na impressora e em outro planeta, infelizmente, deixa eu ver aqui, tem ovo de cutia, tem um bom duplicante aqui, 9 de Atlético, mas só Atlético por Atlético, aqui já não faz mais diferença para mim não, o ovo de cutia aqui é mais interessante, vou imprimir, que aí a gente vai aumentando a chance aí de encontrar um DRECO de novo agora na porcaria da impressora, eu já mandei fazer aqui cerâmica, deve estar produzindo aqui já cerâmica, é já está produzindo, para eu poder fazer o nariz aqui do foguete que eu tenho que voltar para lá, já trouxe para cá o Oxilito, acho que não sobrou muita coisa, 80 kg só de Oxilito, mas na verdade aqui o objetivo mesmo aqui é primeiro fazer os trajes, eu vou usar essa área aqui para fazer os trajes, vou deixar os duplicantes saírem só de traje, vamos abrir aqui esse pedaço aqui, e aí eu faço duas saídas de traje, ou três, sei lá, é que aqui eu não posso abrir muito porque aqui está muito quente, está 942 graus aqui, o traje só aguenta até 730, os trajes, só aguenta até 730, então é complicado, tirar essas coisas daqui, e fazer aqui paredes de fundo, temos que fazer aqui paredes de fundo, qualquer material, mas o que está mais perto aqui eu acho que é granito mesmo, e aí vamos fechar essa área aqui, eu não sei até onde eu tenho que fechar, e aqui eu vou colocar para eles entrarem de traje, 4 de altura, o ideal mesmo é 5 de altura, esse é o ideal, para eu poder fazer a automação, então vamos tirar aqui, vamos fazer com 5 de altura, e aí aqui atrás aqui a gente dá um jeito, a gente faz alguma coisa aí, nós temos pelo menos 15 duplicantes aqui nessa base aqui, mas vai ficar com 14 que um vai embora, é mano, é complicado viu, esses trajes que ocupam 2 de espaço, é meio complicado, eu não sei se eu concordo não com a Clay, em fazer trajes que ocupam tanto espaço assim, os trajes a jato, traje, esse traje do... Acabo ocupando muito espaço, e aí em bases que você tem aí 10, 15 duplicantes, já começa a ficar complicado já, ainda bem que não vai me atrasar tanto, que aqui eu consigo fazer pelo menos o traje de chumbo né, já posso até começar a fabricar, não tem o vidro aqui, peraí, vamos providenciar aqui um vidro, aqui está frio, aqui está frio o suficiente, já faz assim logo, vou fazer aqui logo, aqui está 25 graus, aqui eu estou puxando lá para cima, como é que ficou essa água aqui, tem que dar um pliers nessa né, para que só use essa água aqui ó, e aí eu vou pôr uma produção de vidro por aqui mesmo, pode ser aqui, forjinha de vidro, energia, está tranquilo, e aqui eu vou cancelar essas escadas, é eu até consigo trabalhar nessa área, consigo descer esse material aqui, fazendo um airlock aqui, eu consigo descer todo esse material quente aqui ó, e ele não me atrapalha nessa área aqui, que não é uma má ideia, lá em Pastora, como é que está a situação, é realmente eu perdi o dreco, e não tenho ovos de dreco mais aqui, não tem nenhum dreco à vista, aqui é só petróleo e bicho do óleo, e é isso aí gente, perdi o dreco, me julguem, aí ó, perfeitinho, o petróleo só vai entrar aqui quando voltar a produzir petróleo, aí ele vai pingar aqui e essa bomba puxa ele, e está tudo certo, né, é um filtro mecânico né, você utiliza as mecânicas do jogo para filtrar, ao invés de usar o filtro do jogo mesmo, tá, vamos lá, eu preciso fazer aqui o, a volta né, vou colocar aqui o nariz, construir, e outro aqui também, precisa dos dois, que um vai ser para pesquisa, o outro vai ser para voltar o duplicante para lá, na verdade nem precisava desse aqui né, para voltar o duplicante para lá né, eu podia usar esse aqui que já está pronto, mas eu preciso jogar pelo menos um pouco de oxilito lá dentro, eu acho que não tem mais oxilito, eu preciso de ouro para fazer oxilito, e eu acho que não tem mais oxilito na tela, acredito eu que não tenha mesmo, deixa eu ver, é, não tem, não tem, essa cápsula aqui ela está meio cheia já, vamos ver, ela tem dois quilos, eu não lembro se dava tempo de chegar lá, porque um duplicante ficou, mas ele era aspirador de ar né, colocar o Dudu aqui para mandar ele voltar para lá, é arriscado viu, é bem arriscado, tem 23 quilos de oxigênio aqui, está sendo gasto aí aos poucos, tá, vou arriscar, vamos lá, mudar tripulação, o Dudu, Dudu, vai pilotar, mudar destino, tem que voltar o Dudu para lá que ele é importante lá, olha o Dudu aqui, colocar a barra bugada, tripulação, já mandei o Dudu para lá, e eu acho que vai dar zica de novo para fazer o lançamento hein, eu preciso tirar esse bicho do óleo daqui, olha o Dudu está vindo, entrou, é, como eu imaginei, não lançou, aí agora lançou, e agora que está lançado, tem que ficar de olho, Dudu meu filho, você não vai morrer não né, pronto, já está indo para lá direto, o Dudu está sem braço ó, está bugado a animação, tá, agora o que eu tenho que fazer, eu tenho que dar um destino para esse bicho do óleo aí, eu vou trazer ele a princípio para cá, que aqui é onde eu estou acumulando mais oxigênio né, nessa parte aqui, ele come oxigênio esse bicho, remover tudo isso aqui, e fechar os dois lados aqui com porta, assim, vamos acelerar o jogo aqui, não tem porquê estar lento assim não, e aí aqui dentro eu coloco uma estação de beleza, eu preciso fabricar os trajes, pô, esqueci de novo de fazer aqui o negócio aqui, eu não tenho vidro, peraí, 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 não posso esquecer disso aqui não, cano de líquido adiabático, pode pingar para cima mesmo, pode pingar aqui em cima, desmonta essa área, e aqui eu troco por bloco de malha, para pingar lá embaixo esse vidro, aí pronto, e aí eu vou ter que fazer a armadilha de novo, ou será que agora eu consigo laçar o bicho, cadê o bicho? Ah, está ali, vamos ver se agora dá certo, não sei se era porque ele era filhote, não sei, isso aqui não laçou, agora ele não é mais filhote, está com 7 anos de idade já, 0.3 ciclos para chegar, vamos lá, zero criaturas, auto laçar excedente, já não está vindo, tá, espera aí, mas eu não construí lá dentro ainda né, vai Jana, olha Jana, laçou, braba, pronto, aí ó, easy, agora eu venho aqui, coloco, bicho do óleo puro, sub 10, e aí eu só preciso de oxigênio, e oxigênio tem o suficiente lá, pronto, pode desmontar isso aqui, caramba, só faltou o dreco hein, para ser perfeito aí, só faltou o dreco, tá, para cá eu vou trazer agora o que? Vou trazer o plástico né, material fabricado, ó, já chegou lá, Dudu, cadê ele? Acho que ele já está até com o traje, está nada, tá, eu acho que é porque eu tenho que entregar o traje aqui né, Dudu, onde você vai? Tem que dar uma pausa aqui, para levar o Dudu para onde ele tem que ir, porque ele está meio, está meio aéreo aí, volta para cá, pronto, agora sim, aí, dá uma roupinha para o Dudu, e aí o Dudu pode pesquisar também, tem que mudar aqui a prioridade dele aqui ó, e agora ele é o meu pesquisador aqui, vou colocar pesquisar muito alto, e vou colocar aqui o construir e escavar baixo, e aí ele já vai lá para cima, já iniciar o processo de escaneamento, aqui em volta aqui, porque isso aqui é rápido né, então, não tem por que eu ficar, aí iniciamos o processo de escaneamento, agora estamos expandindo hein, agora o jogo está começando a tomar uma direção aqui, ok, o que eu tenho que fazer aqui agora, eu tenho que criar uma atmosfera agradável, para o Frank pesquisar, é o Frank né, deixa eu lembrar aqui, se é o Frank mesmo, ahn, papapapá, Frank, o Frank, ele, tem olhos estrelados, não é ele, ele está com cuidado de planta aqui, mas ele é o meu duplicante do, do zóio estrelado, só confirmar aqui, não consigo clicar no Frank, aí Frank, perfil, olho estrelado, é ele mesmo, o Frank, ele vai ser responsável por, desenvolver, os chips, né, então, ele precisa de, pesquisa, ele precisa de, astronomia, e pesquisa orbital, é isso que ele precisa, vou dar o chapéu para ele aqui, de pesquisador orbital, ok, perfeito, já temos o nosso pesquisador, e aí eu tenho que dar para ele, a rotina de pesquisador, que na verdade ele já tem, né, então não preciso mexer do jeito que está aqui, já está bom, porque quando ele estiver lá dentro, ele vai pesquisar, e aqui, como eu, eu não comecei a fabricar vidro, esqueci, colocar aqui para produzir, produz aí, vai 250, que, que bicho é esse aqui, mano, bicho do óleo puro, como é que esse bicho foi parar aqui embaixo, putz, deixou cair na hora que, meu Deus do céu, não, ele vai morrer afogado, acredito nisso, ele deixou cair, vai Jana, amarra esse bicho de novo, você vai morrer afogado, bicho, eu não acredito nisso, ela precisa pisar num lugar, e o bicho também precisa pisar, mas eu acho que quando o bicho afoga, eu estou com a leve impressão, ah não, conseguiu, laçou, boa Jana, agora alguém pega ele e leva, esse bicho quase morreu à toa, olha isso aqui, filha da mãe, aí, pegou, ensacolou, vai Lucas, leva, pronto, tem que levar, aí, aleluia, até que enfim, pronto, está garantido, agora ele come ali o oxigênio, beleza, temos meio duplicante respirando aqui, tá, esse bicho aqui vale por meio duplicante na base, em termos de oxigênio, caramba, que susto, quase que eu perdi o bicho, e eu nem coloquei para produzir o vidro, né, acabei esquecendo, vou fazer 20 aqui, 20 de vidro, dá 500 quilos de vidro, quem está morrendo de fome, morre de fome não, eita, faz mais barra de lama aí, vai mais 20, tem mais bicho do óleo ali, tem, mata esse aqui para fazer um churrasquinho, ninguém vai ser julgado por matar o bicho, pode ficar tranquilo, tem dois morrendo de fome aqui, o perigo, vixi, comeu carne crua, aí sim, quem está com muita fome, está com um ciclo ainda de fome, ó, já estou fabricando o meu vidro aqui, aí é onde eu estava fabricando trajes, aqui nessa base, lugar nenhum, né, nessa base aqui, eu ainda não tinha, um local específico, vou colocar aqui, que aqui eu consigo puxar facinho para cá, o cara comeu a carne mesmo inteira, tá bom, vou pegar mais churrasco aqui, já tem ovos ali, então tá tranquilo, aí aqui eu vou fazer uma estação de fabricação de traje, puxar o pio, assim, é que na verdade, eu ainda não sei o que que eu vou fazer, mas eu acho que é três de altura, né, três de altura, o que é mais importante que para você fazer na cabine, é mais importante que você faça um refeitório, do que que você faça um quarto, é muito mais importante, porque o refeitório vale três de moral, e o quarto dormitório, no caso, vale um de moral só, e é muito mais fácil você fazer um refeitório, é, para o próximo episódio eu preciso controlar a minha comida, vai ter jeito não, vamos lá, micro laboratório orbital, né, eu já estou fabricando vidro, porque que eu acelerei o processo de fabricação do vidro, que eu quero colocar dois painais solares aqui, eu tenho energia o suficiente, trazer para cá, aí aqui eu não tenho problema, eu posso misturar o laboratório orbital, com o local onde o duplicante come, não tem problema, traz para cá, eu vou precisar trazer um pouco de comida para cá também, então já deixa feita a geladeira, certo, fora isso, eu vou precisar dividir isso aqui numa sala, para isso aqui se tornar um, um refeitório, com o tamanho aqui ficou quanto? 15 blocos, qual o tamanho mínimo mesmo? Do refeitório, 12 blocos, beleza, o refeitório já está de bom tamanho, então a gente vai trocar aqui, material fabricado, plástico, esse cara aqui eu desmonto, e como é que a gente vai fazer para, caprichar aqui dentro de oxigênio, mesmo que estore os tímpanos, eu vou trazer para cá, oxigênio com, esvaziador de botijões, jogar ele aqui embaixo aqui, que é mais rápido, colocar dois é mais rápido ainda, e aí vou trazer para cá com botijão, pelo menos por enquanto, eu já tenho aqui uma tubulação aqui, enchedor de botijão, faz aqui mesmo, uns três está bom, e para cá pode trazer oxigênio, vou desconectar esse cara aqui, na energia, mas antes eu acho que eu preciso fazer mais um painel, muito importante os módulos de painel solar, para esse início aqui, ele gera 120 watts, e esse cara aqui consome 60 watts, aí beleza, comecei a caprichar de óxido de carbono, está descarregando, deixa caprichar aqui, e aí comida, beleza, eu posso até pôr uma cama aqui, não tem problema, e um banheiro, então cabe certinho aqui, cama e banheiro, eu posso dividir também, para ter mais bônus de moral, não tem problema nenhum, eu posso pôr o banheiro aqui embaixo, sem problema, ou posso usar o banheirinho, cadê o banheiro, esse aqui ó, privada de parede, mas ela vai água né, ela entra água, e precisa de, então é horrível, isso é horrível, 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 colocar o banheiro aqui, e aí se eu colocar aqui ainda, o bagulho de lavar a mão, eu ganho mais um bônus de moral, o mais importante aqui, é eu manter a moral dele alta, para que ele não estresse, para que ele fique produzindo os dados, e não estresse, né, como eu peguei ele, e o de olho estrelado, então já dá uma baita diferença, eu coloco aqui assim ó, e aqui, eu consigo fazer, uma cama normal, e vira um dormitório, então fica separado aqui, latrina, refeitório, aí ó, refeitório, latrina, e aqui vai ser o dormitório, então eu vou ter bônus aqui, de um, dois, cinco de moral, mais dez, que ele tem quinze, já é uma baita bônus de moral né, coloco o berço aqui, é, deu uma bugada aqui, meio maluca aqui, porque ficou, uma área aqui, não, não tá valendo aqui ó, olha lá, uma área ficou sem, contar como sala, mas é um dormitório, é um dormitório aqui, e aí, o que que eu consigo trazer pra cá, mais além do plástico, 800 quilos de plástico, que eu gastei plástico aonde, será que gastou lá naquela, acho que gastou né, gastou lá na armadilha, achei que não tinha gasto, mas gastou sim, e aí vamos colocar aqui, o conector de tomada, assim, e o cabeamento, aqui eu coloco como ancorado, né, pra que eles parem de usar, esse aqui na verdade, eu acho que eu deveria trocar, pelo que usa barrela, mas eu tinha que trazer barrela pra cá, não, melhor deixar, melhor deixar, perfeito, quanto eu tenho de comida disponível aqui, pra trazer pra cá, e quanto de oxigênio, eu vou colocar aqui dentro né, já tem 2 quilos aqui, eu vou colocar, sei lá, uns 10 quilos aqui dentro aqui, de oxigênio por bloco, 10 quilos por bloco, acho que é o suficiente, eu gostaria muito, que vocês não ficassem entrando aqui, pra ficar respirando o oxigênio, vai pedir muito, vamos lá, traz de chumbo, cadê o chumbo, se é que eles não alcançam, tá aqui o chumbo, mas eu acho que eles não alcançam, pode ser isso, acho que eles não estão alcançando aqui, mas eles deveriam alcançar, mas o chumbo tá aqui, vamos até tentar fazer eles trazer pra cá, porque eu tô achando estranho, ele não tá conseguindo pegar o chumbo ali, constrói isso aqui, faz aqui um armazenador, eu tô achando bem estranho, eles não conseguir pegar aquele chumbo ali, agora eu vou mandar trazer pra cá, metal refinado, chumbo, vamos ver se eles trazem pra cá, é, tão trazendo, foi bem estranho, tá mostrando aqui que eu não tenho chumbo, 2, 3, 4, 5, tem que fazer pelo menos 20 trajes aqui, né, aí ó, tá mostrando zero ainda ali, agora ficou disponível, era só bugado mesmo, ó, o bichinho aqui já tá domesticado, reprodução 14%, isso é carne, tá, pra quem não entende como funciona aqui, se você, ah, mas você produz muito oxigênio, Marcelo, e você acaba não usando, é pra isso, tá, larva pura, o bicho do óleo puro, ele serve pra isso, pra, você gastar esse oxigênio e transformar em comida, ah, o rate é exatamente esse, tá, é oxigênio por comida, depois eu posso subir esses foguetes mais, eles estão muito baixos, então, vamos lá, ponto de checagem de traje, colocar aqui, e aqui, ó, tá vendo, ó, esse que é o problema, quantos trajes cabem aqui, era pra caber o dobro do que eu vou colocar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez duplicantes até aqui, ó, doze, é, é pouco, é pouco, é pouco, é pouco, e aqui ficou horrível agora de trabalhar nessa área aqui, né, trocar os duplicantes, é muito pequeno, muito apertado, produzir mais um pouco de vidro aqui, fazer mais uns, cinquenta, que eu vou usar muito vidro, eles não conseguem sair daqui, eu bloqueei todos os duplicantes, aí, boa, então, eu preciso voltar a produzir, petróleo aqui, né, eu tenho duas toneladas de plástico já aqui, é, a pesquisa pra enviar pra lá já tá feita, né, eu posso começar já a enviar isso direto, mas, eu preciso voltar a produzir, e caramba, o negócio aqui quebrou, quebrou por, bulgo, esqueci de trocar aqui de novo, é, passo o clears aqui, e passo o clears aqui, é isso aqui, encaixa aqui, como é que tá a minha pesquisa espacial, pesquisou nada praticamente, não deu tempo, aí tava entrando o material errado, até começar a entrar o oxigênio, ele para de entrar material, quando tá consertando, não sabia não, olha o tanto de tranqueira, que tá entrando nisso aqui, vai tudo pro espaço, tá, quando ele entra aqui, ele quebra, ele solta, no local mesmo, aí pronto, agora sim, voltou a pesquisar o espaço, Dudu, então, agora eu preciso começar a mexer, com a parte do petróleo, eu tenho agora, como fazer um sistema aqui, né, pra resfriar o petróleo, e continuar produzindo sem parar, né, eu tenho já como fazer aqui, uma câmara de vapor, né, uma salinha de vapor, como eu falei, eu vou mudar o sistema aqui, pra que eu comece, a armazenar o magma aqui, acho que aqui, tá bem mais fácil de trabalhar, eu usar essa parte aqui, ó, vou armazenar só nesse lugar aqui, que aí vai dar menos trabalho, pra mim, porque se eu tentar limpar ali embaixo, aí vai dar muito trabalho, é melhor deixar essa área aqui livre, então, vamos usar aqui, bloco adiabático, de obsidiana, assim, certo, e aí eu vou entrar, pra mexer ali embaixo, pra entrar por aqui, ó, e aí eu tenho que deixar no vácuo aqui dentro, né, não posso esquecer disso, pra poder liberar esse vulcão, 8 quilos já por bloco aqui, acho que tá bom já, acho que tá bom, vamos ver quanto eu tenho de comida disponível aqui, pra liberar pro cidadão, é, não tenho muito não, opa, acabou de vir omelete aqui na impressão, então, vou fazer o seguinte, vou imprimir esse omelete, né, vou tirar aqui, dos consumíveis deles, o omelete, tirar, ninguém come omelete, e aí eu vou levar pra lá, e aí já vou botar ele pra pesquisar já, com esse omelete aí, traz pra cá, o omelete, sub 10, certo, é, eu acho que não vai dar tempo dele estragar não, qualquer coisa, a gente conecta, aqui, pra ir resfriar, peraí, quanto é que tá aqui, o tempo dele de, de frescor, atmosfera normal, menos 8, ixi Maria, 4 ciclos tá durando, vou ter que ligar isso aqui na tomada, pra refrigerar pelo menos, mais um painel, eu conseguia manter tudo ligado, mas não tem espaço pra mais um painel, pelo menos tentar baixar a temperatura, pra ficar refrigerado, que aí já me dá, já me garante, eu acho que pelo menos o tempo que eu preciso pra, 25% por ciclo é muita coisa, olha, tá 30 graus, aí vai ligar agora, ah, e não dá 60, é verdade, não dá 60, não dá 60, porque não tem iluminação total, opa, planetóide descoberto, dá uma olhada lá, qual que é? nevasso, ah, é o asteroide que tem, os vulcões de ferro, não é? não, gás natural, água salgada, dióxido de carbono, cloro, e lama fria, hum, eu achava que o gelado, era o de ferro, mas aqui são as luas, né? é verdade, não é o planeta, é a lua, tá baixando a temperatura, se tiver baixando a temperatura, tá valendo, tá baixando, 13, é que tá esquentando de novo, quando liga, né? mano, faz o seguinte, vai assim mesmo, mudar de tripulação, é o, Frank? bora Frank, bora, você só vai pra órbita só, lançou? o que que falta? piloto a bordo, o Frank não é piloto? aí não, né Marcelo? aí você passa vergonha, pronto, agora ele é, pronto garoto, vamos lá, vamos ver como é que ele vai se sair lá na pesquisa, tá, é, tem que pôr aqui pra desenvolver, né? ilimitado, faz aí quanto der, e, se eu, conseguir baixar, já baixou, já tá ali, já, agora tá refrigerado, menos 13 por ciclo, é, então ele baixa pra 20 o consumo, não é isso? Consumo de energia pra 20, e aí fica disponível aqui pra eu poder, aê garoto, aí sim, era isso que eu queria, né? Porque aí eu tô consumindo um total de 80 aqui, quando o foguete vai pro espaço, os painéis ficam com eficiência máxima, eu gasto 5kg de plástico pra produzir cada unidade, de databank, é meio demorado, né? O Frank é meio ruimzinho na pesquisa, né? Mas o importante é produzir, pra mim, aqui já tá ótimo já, novo asteroide detectado, opa, tá, esse episódio aqui tá revelador, hein? Shhh, Tilsa, Tilsa, gás natural, um vulcão de ouro, um vulcão de cobalto, um vulcão de alumínio, um vulcão de ferro, e um vulcão de cobre, putz, tem todos os vulcões aqui, e eu consigo chegar nele, com um foguete a partir daqui, mesmo que seja de dióxido de carbono, tem todos os metais aqui, refinados, todos, deixa eu ver, é todos, né? Cobre, ferro, ouro, alumínio e cobalto, é isso mesmo. Tá, o Frank tem muito trabalho lá pela frente, vamos lá, o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que isolar essa parte aqui, é, aqui embaixo, na segunda camada aqui, eu já posso fazer de rocha igna, a primeira camada é mais importante fazer de obsidiana, pra não, né, não zoar o esquema todo aí, e aí, essa área aqui, já tá feito já o airlock, né, então não vai aquecer, eu só preciso bombear agora, quanto eu tenho aqui de material ainda disponível? É, tá meio, tá meio devagar aqui meu, meu reservatório de hidrogênio, só tem 30 quilos, vou ter que usar essa linha aqui, essa linha de energia, puxa assim, puxa assim, colocar duas bombas, uma aqui, e outra lá em cima, uma aqui e uma aqui, ó, eu poderia fazer os dois com o mesmo tubo, mas, é, vou fazer os dois com o mesmo tubo, é porque vai misturar ali as coisas ali, mas, ok, uma saída aqui de alta pressão, e já era, e ainda ficou uma querelinha de expor o zumbi aqui, ó, tem expor o zumbi aqui, Frank tá tranquilaço, mano, eu tenho uma conquista aqui, não tenho com o Frank, é, quantos pontos mesmo ele precisa ter no espaço? Por quantos ciclos seguidos? Não lembro, alguma coisa, quer ver? Pera aí, é uma conquista, cadê? Resumo da colônia, ok, ah, são 25 de moral, faz com que todos os duplicantes em um foguete sobrevivam no espaço por 10 ciclos seguidos, com uma moral 25 ou mais, o Frank atualmente, ele tá bem de moral, mas 25 ele não tem não, ele tá com 21, pra melhorar essa moral dele aí, era na base da comida, hein, na base da comida ele batia 25, mas ele não ia aguentar 10 ciclos, né, com essa quantidade de comida aí, mas depois eu consigo completar essa conquista aí facinho. Eu só preciso desenvolver aqui a minha parte de plantar o trigo das neves e plantar o fruto da seda, né, pra começar a fazer o barrotone. O barrotone tá bem forte na DLC, né, não estraga, é interessante, apesar do barrotone ele ter lá status pra estragar, né, ele não estraga, né, preciso retirar esse material que tá aqui dentro aqui, né, que ele não pode entrar em contato, esse petróleo que tá aqui não pode entrar em contato com, e o Frank tá morrendo de fome, Ah tá, eu tenho que liberar ele pra comer, né, o omelete, esqueci desse pequeno detalhe, omelete, pode liberar pra todo mundo, não, né, não, só pro Frank, pronto, Frank vai comer, aí, comeu o garoto, por isso que eu tô vendo que ele tá trabalhando, trabalhando, trabalhando e nada, é nesse asteroide aqui eu tenho muita água disponível, já deveria tá plantando já, viu, é, eu vou remover essa bagaça aqui, esse negócio aqui tá me atrapalhando, tá tomando muito espaço, é, eu vou, vou pras cabeças aqui mesmo, fazer minha plantação, pode desmontar, acho que eu já tenho trajes já o suficiente, vamos começar essas entregas de trajes, ligar isso aqui na eletricidade, dar oxigênio pra esses trajes, falar a verdade, parando agora pra pensar, tá me incomodando muito esses trajes, ocuparem dois de espaço, viu, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze, quatorze, quinze, pera aí, não tira daí ainda não, deixa eu construir lá por cima lá, que senão vai dar ruim aqui, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, e aí abre aqui, e aí abre aqui, tira isso aqui, e escava essa parte aqui, eu quero ver, uma, uma talagada só, encher tudo isso aqui de, de oxigênio, essa eu quero ver, tem que separar aqui as tubulações, não vai dar não, é muito traje pra fazer numa linha só, é uma bomba pra cada cinco duplicantes, então duas bombas, né, que são, que é um quilo, dá pra dez duplicantes, então aqui vai ser pelo menos quatro bombas, eu vou ter que separar em dois sistemas aqui, de abastecimento, eu posso simplesmente colocar mais duas bombas aqui, uma aqui, uma aqui, e repetir o processo, o que não pode é faltar oxigênio lá, vai subir por aqui, sobe por aqui, eu posso aproveitar esse sistema aqui, dar um pliers aqui, que eu não tô trazendo mais hidrogênio pra cá, isso aqui é lá do começo da base, né, essa tubulação, e aí o oxigênio sobe por aqui, e dois, quatro, seis, oito, dez, aqui ó, na verdade vou separar melhor, vou separar assim, assim, e aqui vai no clears, aí, só dá energia agora pra essa bagaça, aí aqui no final, esquece que tá quente aqui, eu posso fazer um airlock, por aqui por baixo, entrando por aqui ó, e aí eu escavo tudo isso aqui, faço descer todo esse material quente, e aí libero essa área aqui ó, escavo todo esse abissalito, isso aqui jogo tudo lá pra baixo, porque eu não posso deixar aqui o, um gás encoste nisso aqui ó, vou fazer assim ó, desmonto isso aqui, apesar que tem petróleo aqui já né, eu posso aproveitar isso aqui, fazer um airlock aqui ó, eu escavo aqui, e aí eu tiro esses dois blocos, não, peraí, primeiro você, aí vai se queimar aí tonto, beleza, ih rapaz, fez um petróleo ali hein, não era esperado isso aí não, ah, porque encostou aqui, putz mano, eles tão se queimando aqui embaixo, tá, mas eu vou vir pra cá de traje né, então tá tranquilo, eles não tão alcançando aqui ó, enquanto isso, empastorar, não tá puxando aqui, porque né, faltou construir duas escadinhas aqui, pra começar a limpar essa área, temperatura aqui tá ok, então não vai quebrar as bombas, e eu vou começar a bombear agora, pra deixar essa área aqui no vácuo, e, preciso tirar esse petróleo daqui, eu falei aquela hora e não tirei né, traz pra cá o petróleo ó, esvaziador de garrafa aqui, e aqui eu posso colocar uma bombinha, e aí eu tiro esse petróleo aqui manualmente, e levo pra lá, eu ia tirar de outra maneira, mas não vai precisar não, bombinha manual, eu ia fazer de obsidiana, mas eu não tenho obsidiana né, então vai assim mesmo, e aqui eu trago pra cá, ativar auto engarrafar, sub 9, petróleo, bruto, pronto, agora já tem pra onde levar, o petróleo, eu ativei o auto engarrafar, então ele vai bombear, tirar todo esse petróleo aqui pra lá, né, apesar de não precisar no momento, porque eu separei aqui, né, isso era pra se caso, eu fosse usar essa área inteira, pra armazenar magma, o que aparentemente, não vai ser o caso, né, eu tô pensando aqui, seriamente, em super pressurizar o magma, o problema de super pressurizar o magma, é que, depois você, fica lascado, pra conseguir tirar ele do lugar, onde você super pressurizou, a não ser que você tenha um plano anterior, é, não aconselho, super pressurizar o magma não, bom, acho que tá de bom tamanho, né, o Frank tá, tá malhando ali no, no processo ali de, fabricação de databanks, né, ainda tem 2.400 calorias, ou seja, tem pelo menos mais 2 ciclos aqui pra ele de comida, comida tá bem refrigeradinha, né, ainda 13%, tá, o que, dá mais um ciclo, é, mais um ciclo tem até estragar, e aí ele ainda dura mais 4 ciclos aqui em cima, sem, né, até, até morrer de fome, eu acho que é o tempo certinho pra ele produzir todos esses databanks aqui, no total eu fiz 84, acho que ele vai fazer uns 90 mais ou menos, beleza, finalizar esse episódio por aqui, a gente se vê no próximo episódio, valeu, falou, tchau, 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 Tchau